Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Professor Roberto, professor de História. Gente, hoje nós estamos nos apresentando para vocês para trazer um novo conteúdo, um novo assunto, até um assunto que já foi trabalhado em outro concurso, o concurso de calcaia, que é a parte convivência societária. Então, dentro do concurso para a Câmara Municipal de Aquirais, além das outras áreas específicas próprias dos outros candidatos, além da história do município, história regional, há também esse assunto aqui, convivência societária e atualidades. Mas, no momento, a gente vai se desdobrar e tentar, pessoal, esclarecer, resolver, esmiuçar, detalhar algumas coisas para vocês, dentro do nosso limite. Lógico, eu sou historiador, então tem muita coisa aí que a gente pesquisou, a gente procurou, garimpou para vocês. Mas eu espero que eu possa ajudar, que vocês possam compreender o nosso trabalho, que é a nossa missão como professor, como orientador de vocês. Então, gente, nessa primeira lâmina, nessa primeira página aqui, vocês já estão vendo todo o assunto, todo o tópico. Inclusive, esse tópico aqui, ele foi atualizado com alguns pontos que não estavam também descritos no concurso para a calcaia. mas esse assunto aqui está atualizado. Então, nós procuramos estender todo o conteúdo para que vocês possam ter subsídios, assuntos, temas e o que vocês vão precisar para o concurso. Então, esse assunto aqui, pessoal, não é um assunto completo, exclusivo, que vai tentar esclarecer. É uma tentativa, uma proposta. Então, eu vou tentar aqui dar o meu melhor esforço para vocês e que vocês possam compreender também a nossa missão, ok? Então, gente, a primeira parte do edital fala sobre arte e cultura. E nós trouxemos aqui o significado e a definição de ambas, esses valores humanos, históricos, artísticos, culturais, o que é arte e o que é cultura. Nós já destacamos para vocês ali a questão relacionada a sentimentos, ideias, visões de mundo, como a pessoa vê o mundo na sua ação, no seu cotidiano. A cultura, ela engloba manifestações de um grupo, valores de um grupo. Aí vem a religiosidade, tem as crenças, tem os costumes, tem a parte de oralidade, a questão das próprias lendas, tradições, os valores, tudo isso aí é especificado, mas percebam, a arte é um sentimento e a cultura é um valor coletivo. Gente, aí nós trouxemos para vocês aqui um exemplo, para ficar mais claro, que é o exemplo de arte, pintura, escultura, música, dança, literatura, cinema, pará, pará, pará. E cultura? Cultura está ali. São saberes e valores partidos por um grupo social. Sua música e danças, comidas, lendas, já está meio gente de ser de uma população. Então, a nossa cultura regional é diferente de outra região brasileira. A nossa cultura nacional, nosso gosto nacional em relação à cultura, aos costumes, valores, saberes, essas experiências, é diferente de um outro país, da sua colonização, da sua presença, daqueles fundamentos que nortearam aquela cultura. Por exemplo, a cultura americana, a cultura brasileira, a cultura africana, a cultura oriental, tudo isso aí é específico, identitário de cada uma dessas regiões aí. Exemplos de arte. Nós temos aqui pintura, escultura. Então, você tem aí exemplos de arte. Rápio. Qual é o exemplo de cultura? Carnaval, nossa, brasileira, e o futebol. Uma festa popular, outra uma paixão nacional. está no gosto, no sangue, está na cultura, aquela ansiedade, naqueles quatro anos para aguardar uma nova Copa do Mundo, vai ser exa ou não vai ser exa. Então, tudo isso aí, a gente tem que medir, porque são questões relacionadas à nossa cultura, relacionadas ao esporte, ao desporto. E aí também vai envolver muitas coisas também. A própria cultura atual, o esporte, o futebol, os investimentos, outros esportes que também mereciam destaque e, às vezes, não tem tanto holofote, handball, basquete, futsal. O futsal, brasileiro, gente, a gente já deveria estar nas Olimpíadas. por enquanto, nada, né? Vamos aguardar. Então, gente, exemplos de arte, exemplos de cultura, exemplos, para vocês detalharem, para vocês encontarem, lerem, e o significado, beleza? Vamos para frente. Outro tópico, ciência, tecnologia e inovação. A gente vai tentar ser breve por causa do tempo, tá? São três vertentes aí, pessoal, três pilares, né? Que a gente entendeu e entende que se tocam, se cruzam a ciência, a tecnologia e a inovação, certo? Então, a ciência, tá aí, ó, é o caminho que nos permite entender o mundo. A tecnologia é a aplicação prática do conhecimento científico. Então, você aprende a ciência. Depois, com a tecnologia, você aprende a usar aquele conhecimento científico. E o que é a inovação? Bom, a inovação passa a ser justamente a aplicação desse conhecimento. E é a partir da inovação que ocorre avanços significativos na ciência e na tecnologia. A inovação é a capacidade de pensar de forma criativa, encontrar soluções novas e revolucionadas para os problemas existentes. Certo? Então, a ciência, a tecnologia e a inovação. São três pilares que estão, né, interligados. Pronto. Aqui são alguns ícones, né, pessoal, que nós procuramos para vocês entenderem. Então, essa ideia, esse sinônimo de ideia, de luz, né, de novidade, de claridade, de iluminação, né, certo? Então, tudo isso aí, ó, é uma transcendência. A ciência, a tecnologia e a inovação. Aqui nós mostramos para vocês, enfim, no caso dos órgãos, né, das ciências e tecnologias do Ceará e do Brasil. O Ceará, o governo do Ceará do Estado, né, tem a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, né, ou seja, essa área, né, inovação, não é uma área nova, mas juntou. Ciência, tecnologia e inovações, né? Então, é um processo, um progresso para o cientista, para os pesquisadores, para os professores, para as pessoas que lidam com esses três pilares aí. democracia, ética e cidadania, agora são valores, né, de um, estava relacionado a conhecimento, atitude, agora são, aqui nós vamos lidar com valores, a democracia, a ética, a cidadania, né, todo mundo fala, ah, você é um democrata, ah, você não é um democrata, seja mais ético, seja mais transparente, ah, você é um cidadão, você não é um cidadão, eu quero exercer minha cidadania. Então, todos esses são valores. A democracia é um regime político em que os cidadãos no aspecto dos direitos políticos participam igualmente, todos, tá, ética, parte da filosofia é só pela investigação dos princípios que motivam o distorcio, disciplinam ou orientam o comportamento humano, certo? A ética é positiva, né, galera? Se você for pensar negativamente, agir contra a ética apesar de você ter o livre-arbítrio, você tem que saber que a sua oposição pode gerar uma consequência, mas também você tem que ser sincero com o que você pode e quer fazer, não com o que os outros querem que você faça, certo? cidadania é o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive na sociedade, no que se refere ao seu poder e grau de intervenção no fruto de seus espaços, é votar, ser votado, é reivindicar, é ir, vir, é trabalhar, estudar, ter acesso ao hospital, é o posto de saúde, tudo isso, é cidadania, é o exercício da cidadania, exemplos, democracia, né, galera, é ética, o que lhe nós de cada dia, eu desviei a verba da segurança pública, eu emiti as notas frias, eu recebi um por fora, eu mandei matar policiais e incendiar ônibus, e eu votei no primeiro da fila, né, você já está falando sobre o que? Políticos, né, e o ser humano é um ser político por excelência, né, gente, se relaciona, ele convive na sociedade, ele interage, ele entrega, ele participa, ele decide, certo? Ética, né, bem, o mal, certo, o errado, seja aquela nossa duvidade, aquela complexidade, né, mas sempre um lado, né, vai pesar, ok? Exemplos de cidadania, certo? Então, você tem aí a cidadania, tem o cidadão, tem exercer a cidadania, exercício dos direitos e deveres, indivíduo que vive de acordo com o conjunto de estatutos, constituição, lei, né, normas, regras, moral, ética, né, comportamento, tá bom? então, tem vários estatutos, né, leis que nos regem, exercer a cidadania, ter consciência dos direitos e obrigações, garantindo que a gente se colocasse em prática. Natureza, ecologia e biodiversidade, ecologia, a parte da biologia que estuda as relações entre os seres humanos vivos entre si, e a biodiversidade, ou diversidade biológica, que serve a riqueza e a variedade do mundo natural. Gente, isso aí fala muito sobre o momento atual, né, a questão da preservação ecológica, da natureza, não é uma coisa, uma pauta que começou recente, há muitos anos, né, que isso aí vem tendo foco de debate, de discussão, às vezes de exclusão, de alienação, às vezes de pessoas que não querem, que engavetam projetos, né, e hoje em dia a gente percebe que em relação às tragédias naturais, muito do que foi negado, estourado, muito do que foi removido, mexido, está gerando consequências para a humanidade, para o homem, né, secas, prolongadas, chuvas intensas, frios intensos, né, queda do nível dos rios, mortalidade dos peixes, e por aí vai, e o próprio homem, né, exemplos daí, a questão dos acidentes em Minas Gerais, né, aquelas barragens, né, de mineradores que, represadas, mas, explodiram, falta de manutenção, falta de conservação, falta de direcionamento, ó, vamos mudar, remover, realocar, sei lá, não deixar ali um barril de pólvora prestes a explodir com o pavio aceso, a qualquer momento ele podia detonar, e aconteceu, né, exemplos de ecologia e biodiversidade, né, ecologia nós estamos aí vendo, né, gente, uma espécie de cadeia, né, o ecossistema, a comunidade, a população, o organismo, a biodiversidade e a vida, né, então aqui você vai entender o sentido, o conceito e a relação de cada um. Agora, quais são os problemas frequentes enfrentados pela biodiversidade, diversidade humana, da vida, né, diversidade vegetal, animal, destruição dos habitats, exploração excessiva dos recursos, a poluição, espécies invasoras, mudanças climáticas, comércio legal e ilegal, e políticas inadequadas, então isso aqui são os problemas enfrentados pela biodiversidade. política, geografia, né, globalização e geopolítica, né, gente, conceitos que viraram mais próximos da gente, mais próximos, né, a partir da década de 80 do século XX, com a questão daquela do não liberalismo, né, então nós temos aí dois conceitos, ó, estou dizendo que não começou a partir, mas virou mais, próximo, presente, uma palavra mais comum, mais usuária, né, da nossa, do nosso, do nosso vocabulário, das nossas leituras, né, dos termos históricos e geográficos, né, globalização e geopolítica, né, então nós temos aqui, esse conceito de globalização, ou seja, o globo se integrar, se interligar economicamente, socialmente, socialmente, politicamente, né, financeiramente, ideologicamente, às vezes por imposição, né, e aí quando A não gosta de B, acontecem os conflitos, né, explodem as disputas, as discussões, as disenções, os rompimentos, a ignorância, né, a intolerância, a geopolítica, geopolítica, geo, erra, política, erra, né, gente, então, como você vai entender e compreender, né, cada espaço, certo, de uma nação, de uma população, de uma comunidade, né, então tudo isso aí tem que ser revisto, né, e esse processo, né, gente, começou a se quebrantar a partir do século XIX, né, com o fim do colonialismo, do século XX, a independência das colônias africanas, asiáticas, né, e aí a Guerra Fria, ah, vou matar a minha intervenção, a minha política, a minha ideologia, papo, papai, e aí começou todo esse processo, né, de debate, ok? Políticas públicas, galera, o que são? Descreve as ações desenvolvidas pelo governo para garantir direitos à população em diversas áreas, como saúde, educação e lazer, com o objetivo de promover qualidade de vida e bem-estar aos brasileiros. Leiam o restante da lâmina, que é importante a compreensão, meu amigo e minha amiga. E para que servem as políticas públicas, pessoal? Servem de ferramenta para implementar mudanças na sociedade. Elas podem ser usadas para tratar questões que afetam todos os cidadãos. Política pública é uma decisão, é algo que às vezes é decidido, né, pessoal? Através de uma... Por isso que servem as eleições, né? Às vezes, através do eleitorado municipal, estadual, federal, através de um plebiscito, às vezes, através de uma própria provocação da população, de um órgão, do Ministério Público, que pressiona o governo a tomar uma atitude, né? A servir, a abrir o seu leque de políticas, de orçamento, de decisões, né? Para fazer essa política, esse sistema alcançar as pessoas que são dependentes do poder público, os cidadãos, né? E quais são as prioridades? A saúde, a educação, o meio ambiente, serviços públicos, segurança, saúde, transporte, né? E por aí vai. Eu também me vou. Vamos para a frente, galera. Responsabilidade social. É um conceito que define as ações voluntárias de empresas, organizações públicas e do terceiro setor, que beneficiam a sociedade. Então, responsabilidade social é justamente quando esses setores, público, privado, né? Essas ONGs, elas têm uma responsabilidade, uma finalidade social. Não é existir por existir, por implantar, promover, mas também ter um fim social. Já falamos aqui de várias coisas relacionadas justamente à sustentabilidade, à questão da conservação, da preservação, ou seja, esses órgãos, autarquias, empresas estatais, elas têm uma responsabilidade social, sim. Tem que trabalhar a consciência, certo? E levar essa consciência para a sociedade. Não é chegar e colocar e dizer, não, tem que ser isso. A pessoa tem que saber o fim, tem que ter uma colaboração, né? E aqui, galera, as políticas públicas, né? Foi perguntado aqui a responsabilidade social, e aqui são políticas públicas, né? Qual o objetivo delas? Garantir o bem-estar social, reduzir a desigualdade, melhorar a qualidade de vida, né? E aí as políticas públicas podem ser distribuídas, redistribuídas, regulatórias ou constitutivas. E aqui, né, eu mostro para vocês o significado. Leiam, estudem, galera, beleza? Vamos para frente, que já estou ficando tarde, eu tenho que ir trabalhar amanhã. Responsabilidade social pública é um conceito que se refere a forma como o setor público deve agir. Privada é um conceito que se refere a forma como o setor público deve agir de forma ética e transparente, certo? Aliás, o setor privado, eu vou ler aqui. E as responsabilidades sociais, o terceiro setor, é o conjunto de organizações não governamentais, são as ONGs, que muitas vezes elas, algumas, recebem recursos para funcionar, né? Algumas ONGs que trabalham justamente voltadas com políticas relacionadas à preservação da fauna, da flora, da natureza, dos animais, conservação dos rios, preservação dos mananciais, tudo isso. É o chamado terceiro setor. Aí nós temos ali os exemplos de ações que o terceiro setor deve fazer. Sócio-diversidade, gente. Sócio-sociedade-diversidade. É a diversidade. É o multiculturalismo. É uma questão também, a questão da tolerância, né? É o multiculturalismo multi, várias culturas, várias culturas, em que há, em simultâneo, várias culturas no mesmo território. O país é a multiculturalidade, a diversidade, a pluralidade, tá? Tolerância. Devemos antes aceitar e sentir o outro como a nós mesmos, suas opiniões e sentimentos, mesmo que estejam contrários ao nosso. Não é você negar a presença e a existência do outro, é você aceitar. Pronto e final. Inclusão e exclusão. E relações de gênero, né, galera? Aí nós temos aqui a inclusão e a exclusão, né? Um breve histórico, né, que eu coloquei, que eu precisei. Exclusão, separação, integração, inclusão, tá? Aí tem uns exemplos ali. E as relações de gênero. Deve ser visto como elemento constituindo as relações sociais, baseadas em diferenças percebidas entre os seres e como sendo um modo básico significar relações de poder, né? E de respeito. Ok? Tecnologias, pessoal, da informação e comunicação, tá? É moda. Virou uma moda costume, né? Hoje em dia recorrer às QI, né? Certo? Às tecnologias da informação. Como exemplo, podemos dizer que estas aí são internet, computadores, fotógrafos, celular, soft, dentro de outras ferramentas, né, gente? Aí tem aí essa lâmina mostrando o esquema, né? A conexão, o funcionamento, né? Onde é que vai isso, onde é que vai aquilo, tá? Então, tudo isso aí é importante você realmente entender, compreender. E entender a importância da API, beleza? Aí, o que significa API, galera? Aqui, ó. É o conjunto de recursos tecnológicos computacionais para geração e uso da informação, né? Então, nós temos aí vários sistemas, né? E os componentes, hardware, software, sistema de comunicação, gestão de dados e informações e de pessoas também, né, gente? Eu me lembro que há um tempo atrás, há um tempo atrás, pode um tempinho atrás aí, né? O computador de mesa, né? Estava começando a chegar nas casas, nas empresas e faltavam operadores, pessoas que operassem. Hoje em dia, as pessoas começaram a dominar mais o uso do manuseu do computador, mas ainda há outras ferramentas, né? Prova disso, são os concursos que hoje em dia estão cobrando a questão de informática e que muitos atalhos, né? Caminhos, aquela coisa toda que pega a galera, a galera que está preparada, não é usuário dessas tecnologias, né? Só do digitação e pronto. Mas precisa realmente haver uma maior... envolvimento, né? Pela necessidade e também pela questão do momento, né? Concurso, prova, essas coisas. Vida urbana e rural, galera. Nós temos aqui o espaço rural, nós temos aqui o espaço urbano, né? E nós temos aqui os modelos, né? Casa, fazenda, carro, trator, certo? Vida urbana e vida rural, sentido e significado, né? Mas lembrando que hoje em dia existem várias áreas rurais que se desenvolveram, que cresceram, né? Que prosperaram, se agigantaram nos últimos dias, certo? Modelo de desenvolvimento sustentável, né? E também tecnológico, né? Porque uma coisa que a gente não pode deixar de falar é a questão do agronegócio, né? Que se desenvolveu, a tecnologia chegou, né? E deu essa mudança da paisagem e do campo, tá? Principalmente, né? Onde é mais... A economia é mais centralizada, infelizmente, né? Que aqui no Nordeste. E, principalmente, onde há esses perímetros irrigados. Que, muitas vezes, esses perímetros irrigados têm a questão política também. Ah, vamos fazer o cinturão das águas, levar água pra todo o nordestino, pra... Eu vejo muitas pessoas, muitas comunidades rurais aí que não têm água, cara, e moram perto desses canais, né? Ou seja, o perímetro irrigado, muitas vezes, esses cinturões das águas, né? Que estão aguardados aí, né? Transposição das águas já é uma realidade e tal, mas o problema é que vai beneficiar, de fato, a quem? A quem precisa? Ou a quem é compadre, né? Tem aquela amizade? Eu ouço. Assunto, né, galera? Infelizmente, rotineiro, na escola, sala de aula, na família, no bairro, na comunidade, a violência e as drogas. Qual é a relação entre violência e drogas, né? Pá, pá, pá. Nós trouxemos aqui pra vocês alguns retratos, né? Algumas análises atualizando. Sobre a Quiraz, né? Agora, recente, né? De 20 de junho, agora. Ocupo, no ano, às vezes, o quarto lugar, com 73 homicídios e estimados, né? No número absoluto. 41,7% de homicídios e 95,5% de taxa de homicídios e estimados por semi-habitual. Ou seja, a taxa de homicídios, a violência, tem um reflexo, né, pessoal? A questão do medo, do receio de sair de casa, de passear, de encontrar com os amigos, de ir para um lazer, por conta dessa violência desmedida, né? Não é culpa... Aí nós voltamos atrás, naquele momento que nós falamos sobre as políticas públicas. E uma das políticas públicas fala sobre a segurança pública, né? Um dos temas, projetos corriqueiros, no momento político, é justamente a questão do combate à violência pública. Violência pública é um... Infelizmente, é um medo, né? Da população brasileira hoje em dia. Ok? Aqui... O tema aqui, né, pessoal? É violência e drogas. E aí nós temos, recentemente, agora, dia... Dois de setembro, né? Um milhão e duzentos... Um vírgula dois milhões, né? Perdão. Um vírgula... Mil duzentos quilos, né? Ou seja, uma tonelada e duzentos quilos de drogas, né? Ok? Então, antes que vocês me crucifiquem aí, galera, viu? Uma tonelada e duzentos quilos, né? Apreendido, ok? Em Aquirais. Agora, a ética profissional e as relações humanas, né? Pessoal, no trabalho. Refere-se aos princípios que regem o comportamento de um trabalhador. E as relações humanas no trabalho é o quê? Se dá quando... Não... A relação humana se dá quando existe qualquer tipo de internação entre uma ou mais pessoas, né? Agora, gente, a ética profissional, uma coisa que virou também debate é a questão do assédio moral, do assédio sexual. Há uma ética que permite o respeito, o contato, né? Oi, bom dia, tal, formal. Quando passa a ser informal, quando passa para o assédio, né? É crime. E as pessoas, as partes, muitas vezes atingidas, né? Por medo de perder o emprego, ameaçam, né? Tem medo de denunciar. Certo? E depois que sai do emprego é que vai tentar fazer a reparação, né? Mas o correto seria ser no momento. Certo? Então, ética profissional e relações são importantes, né? Até porque você está num processo de crescimento, de consolidação, né? E você não é mãe de uma criança de um menino para ficar sem saber o que é ética profissional. Tem que viver, defender, tá? Se for, de alguma forma, a pessoa passar da sua liberdade, do seu direito, denuncie. Ética profissional e relações humanas. A ética profissional existe respeito, valores, igualdade e direitos. E as relações humanas é quando você trabalha em equipe. Você não trabalha só. Você trabalha em conjunto, em equipe, com todos. Ética, moral e cidadania. Resume-se no conjunto de teorias, valores, normas, diretrizes, regras comportamentais de um grupo social. Tem como objetivo principal regular e propiciar o equilíbrio, bom relacionamento e funcionamento social do grupo. Pisando o bem comum e o sentimento de justiça social. social, ética, já foi falado, moral e cidadania. São três princípios. Ética, moral e cidadania. Tem como objetivo principal, regular e propiciar o equilíbrio, bom relacionamento e funcionamento social do grupo. Certo? O bem comum e o sentimento de justiça social. ou seja, as diferenças, não é que sejam ignoradas, respeitar a diferença entre você e o outro, diferença religiosa, de credo, sexual, de eticidade, o chamado etarismo, e por aí vai. Respeito. Ética e moral, nós colocamos aqui para vocês uma imagem, para você compreender, ler melhor, beleza? Cidadania, hoje. Cidadania hoje, galera. Nesse sentido, defender a cidadania é lutar pelos direitos e, portanto, pelo exercício da democracia, que é a constante criação de novos direitos. Tendo em vista o grau de complexidade e desigualdade, podemos pensar em dois tipos de cidadania, a formal e a real. Certo? e a formal que é real. Tá aí, leia. Tá bom, galera? Último slide são as nossas fontes, nossas pesquisas, onde nós fomos deixar fundar esses materiais para vocês. Espero que vocês aproveitem, espero que vocês tenham gostado da nossa fala, da nossa aula, da nossa explicação, tá bom, tá bem? e vamos fazer também a parte da história de Aquirais. Aguardem, em breve a gente vai estar trabalhando com vocês, certo? Então, qualquer coisa, pessoal, pode, de bom, de ruim, pode mandar nos comentários, sua fala, sua pergunta, sua elogia, sua crítica, beleza? Eu estou aqui para isso mesmo. Vou dizer para vocês, esse material visa ajudar, não é solucionar, esclarecer, preencher tudo, não, tá, galera? Então, se você está procurando por onde começar, se não encontrou, já achou, beleza? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, dê a sua curtida, compartilhe o nosso vídeo, nos seus grupos de amigos, grupos de aposta, né, de jogo, tá? Sua namorada, sua esposa, dá para não misturar as coisas, né? Mas, eu espero que vocês possam curtir essa aula e que todos possam ser felizes, ok? Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Roberto, Claudio, professor de história, agradecendo a sua participação, gente. e aí,